Plantão TV Liberty, a informação com exatidão e o fiel da verdade, não a nossa, mas dos fatos. O nosso compromisso, a responsabilidade é vincular informações que realmente tenham, acima de tudo, veracidade naquilo que é colocado. Nós estamos aqui no portal de entrada do município de Independência. Você pode notar que aqui do lado tem uma placa onde diz, construção da praça de Nossa Senhora Santana. Está aqui. A construtora Nossa Senhora Santana, coincidentemente, recebeu dos cofres da prefeitura uma quantia de R$ 65.979,00 para construir esse portal de entrada. Que até então é um portal bonito. Nós fizemos uma matéria em julho de 2014, inclusive, parabenizando a gestão pública pela construção desse portal. A cidade realmente tem a terceira maior festa do estado do Ceará, a festa religiosa, que é a festa da padroeira de Nossa Senhora Santana. E verdadeiramente o portal, nós queremos parabenizar, que ficou um portal muito bonito. Porém, porém, a preocupação é que no mesmo julho de 2014, quando estavam iniciando as obras, iniciando essa obra da fundação, nós podemos comprovar, conforme imagens você vê agora, de que era a caçamba do PAC-2 e a máquina reta escavadeira do PAC-2, que estavam aqui nesse exato momento na construção dessa praça. Então, fica a pergunta, se os equipamentos do PAC-2 foram o que fizeram a base, a construção, o porquê que a construtora Nossa Senhora Santana recebeu a quantia de R$ 65.979,00 e poucos reais? Por quê? O que está errado? A lei permite que os equipamentos do PAC, que tem como exclusividade para ser utilizado na agricultura familiar, eles podem, a bem da verdade, estarem auxiliando a construtora Nossa Senhora Santana? A construtora Nossa Senhora Santana atende todas as exigências legais para a construção dessa praça? E aí o município é que vai, com certeza, responder. Porém, o que está nos causando a estranheza, você observa agora que a caçamba do PAC, nesse exato momento, você está vendo ela parada. Isso em julho de 2014. Observa nas imagens que a caçamba está parada. E do lado, fazendo a terra planais, você pode observar a reta escavadeira do PAC-2, foi quem fez a reta, foi quem fez a terra planais dessa obra. Porém, se o PAC-2, os equipamentos do PAC-2, que é o Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal, foi que esteve aqui, auxiliando na construção desse monumento bonito, desse portal bonito, a pergunta que nós fazemos. Por que a construtora recebeu esse dinheiro? Já está protocolada no Ministério Público Estadual, o Guardião da Sociedade, o promotor, doutor Rodrigo Manso, já recebeu o protocolo desta denúncia, feita pelo vereador e advogado, doutor Joatã, e pelo vereador Bezin. Eles fizeram a denúncia desta construção dessa praça. A lei de, segundo eles, que causa estranheza com relação à construtora, segundo os vereadores, mas a estranheza maior, é com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, é de que os equipamentos do Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal, que foi doado para esta prefeitura, foi que estiveram na construção dessa praça. Se esses equipamentos estiveram na construção dessa praça, o porquê que aquela construtora recebeu o dinheiro? É pergunta que se faz, porque se a denúncia está com o Ministério Público, com relação a esta obra, se os vereadores denunciaram de que há algo ilegal, o porquê que essa construtora, construtora Nossa Senhora Santana, recebera o valor de R$ 65.979,85. Então, a gente faz essa pergunta, não é nada contra a administração pública, de forma nenhuma, mas infelizmente vem se envolvendo em um escândalo após o outro. segundo protocolos no próprio PROCAP, feito pelo vereador Alex Pacífico e pelo vereador Bezinho, que está havendo desvio de erário público. Quem afirma é a denúncia feita à Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. Não é o jornalista que está afirmando, não é a televisão que está afirmando. Nós estamos difundindo, transmitindo a uma vinculação de uma informação que já está no comando do Ministério Público Estadual, está no comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, dizendo que a Prefeitura Municipal de Independência está envolvida com desvio de erário público. Cabe o município vir para tomar responsabilidade para si. Creio eu que o prefeito e seus advogados já estão providenciando a defesa. A gente está no comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. A gente está no comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. A gente está no comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. A gente está no comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. A gente está no comando da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto